Olá, o Giro5.com está no ar. Natal começou hoje a nova fase da vacinação contra a Covid-19. Essa fase marca o início da vacinação de grupos com comorbidades, como pessoas com síndrome de Down, diabéticos e doentes renais, a partir dos 18 anos. Já a segunda dose da Coronavac será aplicada nos idosos com 76 anos ou mais. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu parte do último decreto municipal de Natal e restabeleceu a soberania do decreto estadual que proíbe a venda de bebidas alcoólicas e aplica toque de recolher nos domingos e feriados. E mudando de assunto, o Museu Câmara Cascuda é finalista na categoria Cultura do Prêmio Benfeitoria de Financiamento Coletivo. Para participar e votar, basta acessar o site da instituição até o dia 12 de maio. O Giro5.com fica por aqui. Uma ótima semana e até mais!